Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Corfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos rever a reportagem sobre lei de vizinhança, como resolver conflitos com quem mora ou trabalha ao lado. Também vamos ver o que deve ser feito no caso de cancelamento e interrupção de voos. E ainda, a presidência do STJ trabalha em regime de plantão e analisa mais de 150 pedidos de medidas de urgência em habeas corpus. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Cancelamentos e interrupções de voos sem justificativa são consideradas práticas abusivas contra o consumidor. E as empresas aéreas são responsáveis. No início de janeiro, o Lincoln passou por uma situação complicada ao embarcar para os Estados Unidos. Depois de uma hora e 20 minutos, eles avisaram aos passageiros que era um problema com peso e iam precisar de 120 passageiros voluntários para descer do avião. Passados mais 30 minutos, eles pediram para todos os passageiros descerem que o voo estava cancelado. Foram quase três horas de espera dentro da aeronave até que o voo fosse cancelado. Lincoln, que estava acompanhado da mãe e do irmão mais novo, só conseguiu remarcar as passagens no outro dia, depois de muita insistência. Ele reclama da falta de assistência da companhia aérea e conta que foi prejudicado na faculdade. Eu vou perder quatro dias de aula e não tem como eu conversar com a universidade, porque eles me dão essas faltas justamente por isso. E agora eu vou ficar bem apertado, eu não vou poder mais, numa real situação de saúde ou algo do tipo, estou sendo prejudicado. Além da ANAC, o Código de Defesa do Consumidor também rege a relação entre passageiros e companhias aéreas. E pela regra, em casos de cancelamento, atraso ou overbooking, as empresas são responsáveis e devem prestar toda assistência aos passageiros, já a partir da primeira hora de atraso. Mesmo com tantas regras, muitas vezes casos envolvendo problemas com companhias aéreas vão parar na justiça. No STJ, por exemplo, já há entendimento consolidado sobre a responsabilidade das empresas. Tanto o atraso, o cancelamento, sem motivo técnico ou de segurança, quanto a falta de informação ao consumidor motivada desse atraso, ela é uma prática abusiva e deve ser coibida e punida. Então eles têm entendimento de que as empresas devem ser condenadas, devem pagar indenização, tanto material quanto moral, aos consumidores. E caso o passageiro passe por uma situação de atraso ou cancelamento de voo, a advogada explica o que fazer. A pessoa deve procurar a própria empresa para pleitear os direitos. Caso não se resolva, o ideal é que procurem os órgãos de proteção e, se mesmo assim nada se resolver, procurar o judiciário. A presidência do Superior Tribunal de Justiça trabalhou em regime de plantão durante o fim de semana. A iniciativa tem como objetivo diminuir as pendências da corte referentes a pedidos de liberdade ou progressão de regime apresentados em favor de presos. Em dois dias, foram analisados cerca de 150 pedidos de medidas de urgência em ambas corpos e outros de natureza cível. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, concedeu progressão de regime a três presos por tráfico de drogas e a dois condenados por roubo simples, todos cumprindo pena em regime fechado, ao contrário do que determina a legislação. A ministra ainda determinou ao Tribunal de Justiça de São Paulo o julgamento de abescorpos pendentes apresentados por dois presos. Em duas decisões semelhantes, a ministra Laurita Vaz concedeu liminar para que três condenados por tráfico de drogas em São Paulo sejam transferidos do regime fechado para o aberto, de acordo com a magistrada, por não haver condenações anteriores e terem sido condenados a menos de quatro anos de prisão, a lei estabelece a possibilidade de iniciarem o cumprimento da pena pelo regime aberto, ao contrário da decisão originária que o sentenciou ao regime fechado. Situações parecidas levaram a ministra presidente a conceder liminares para que dois condenados por roubo simples sejam transferidos do regime fechado para o aberto e semiaberto. O plantão foi uma forma de reduzir as pendências da corte sobre pedidos de liberdade ou progressão de regime. Olá, neste mês de janeiro a gente reprisa alguns dos programas de 2016. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre o direito à isenção de impostos, quem tem direito a essa isenção, como no caso de pessoas com deficiência. No antes e depois da lei, você relembra o programa sobre guarda compartilhada. E em fevereiro, aguardem, a gente vai estrear novos programas. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também a nossa página soundcloud.com.stjnotícias. Depois do intervalo, você vai rever o bate-papo aqui no estúdio sobre direitos de vizinhança. Como resolver conflitos com quem mora ou trabalha ao lado. Não sai daí, eu te espero. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Nos programas que vão ao ar neste mês, estamos reprisando as entrevistas que movimentaram as redes sociais do STJ Notícias. Nesta edição, você vai rever o bate-papo que tivemos aqui no estúdio em torno dos direitos de vizinhança. Muitas vezes, a satisfação do direito de um morador pode provocar restrições ou violação dos direitos do vizinho. E aí, como resolver? A nossa conversa foi com o advogado Fernando de Assis Bontempo. O programa foi ao ar no dia 21 de setembro de 2016. Mas antes, uma reportagem sobre o tema. Vamos rever. Quem nunca ficou incomodado pela obra na casa do vizinho? Ou pelo muro que divide os terrenos? Talvez pelo barulho, vazamentos? Marcílio mora no Guará, cidade a 15 quilômetros de Brasília, desde que nasceu há 47 anos. Já passou por vários constrangimentos com uma vizinha. Em uma das situações, ele e outro morador tiveram que arcar com os custos da limpeza do carro dela. Eu estava pintando minha grade, minha janela lá em casa. E falei com o pedreiro, com o pintor, que para tomar cuidado, se tivesse algum carro, né? Então, as providências cabiam para pintar certinho a grade, para não ter problema. Pintou a grade e pulverizou o carro dela. Ela chegou com uma notinha lá de 280 reais. E conversando com o meu vizinho do outro lado, ele falou que ela chegou com a mesma notinha para receber os 280 reais. E ele pagou os 280 reais. Maria Aparecida também vive no Guará. Ela e outros moradores querem fechar o beco que estaria servindo como passagem para usuários de drogas. Porém, um vizinho não concorda com a medida e impede que seja feita a vontade da maioria. Ele foi contra, né? A gente colocou um portão que beneficiaria todos os moradores. E ele falou que se a gente recolocasse, ele ia retirar o portão, por conta própria dele. Problemas entre vizinhos são tão comuns que existe um capítulo no Código Civil voltado para o assunto. Isso porque, muitas vezes, a satisfação de um morador pode provocar restrições e até mesmo violação dos direitos do vizinho. Um dos artigos diz que o proprietário de um prédio tem o direito de acabar com interferências que prejudicam a segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam provocados por vizinho. Em um recurso julgado pelo STJ, a disputa foi entre o morador e o vizinho, que era um supermercado. O prédio em Brasília tinha uso misto, abrigava comércio e residências. O morador reclamou do barulho e das vibrações do sistema de refrigeração do mercado. O transtorno levou o condomínio e o estabelecimento a serem condenados a pagar danos morais ao morador. A terceira turma do STJ manteve a condenação imposta em segunda instância. A relatora-ministra Nancy Andrigue afirmou no voto que o morador teve sua tranquilidade perturbada por meses a fio pela conduta do mercado. Por isso, a condenação solidária no valor de 15 mil reais não foi exagerada. José Maria é prefeito de quadra há 10 anos. Quando ocorre um problema, é para ele que os moradores recorrem. Está tendo uma festa em qualquer casa aqui, o som está alto, eles ligam dizendo que está incomodando. Muitas vezes está tendo até briga de casal, eles ligam também para a gente ir lá, até estar sendo esse conflito. Existe outra coisa aqui muito grande, é quando passam muitos carros aqui em alta velocidade na quadra também. José Maria acredita que para manter a harmonia entre os vizinhos, a melhor saída é a conversa. Olha, sempre o diálogo para mim foi a melhor solução. O que nós temos que fazer, muitas vezes aqui, eu como prefeito, é ouvir as duas partes. Pois é, quando uma boa conversa não resolve, o caso vai parar na justiça mesmo. Agora, Fernando, a maioria das perguntas que recebemos diz respeito ao barulho. Então, selecionamos uma em que a resposta vai servir para muitos. É do Leonardo Matos, vamos ver? Ele pergunta, que medidas devo adotar para que um vizinho que produz muitos barulhos diariamente, como berros, cães, buzina de carro, som alto, cesse os mesmos? Bem, a primeira solução que deve ser buscada, sem sombra de dúvida, é o diálogo. Como bem apresentado na reportagem, na matéria que vimos há pouco, a conversa entre os vizinhos é aquilo que vai dar a solução efetiva. Por outro lado, se não houver solução nessa situação, em casos de barulho, é possível fazer tanto busca da força policial, o registro de ocorrência por perturbação, como até a ação judicial de indenização ou cessação de obrigação de fazer. A próxima pergunta fala dos barzinhos. Vamos ver? Da Priscila Duarte, abrir um barzinho na esquina da minha casa, o barulho em dia de show é insuportável. Como devemos proceder? Neste caso em que existe uma reiteração de conduta, especialmente em razão da presença de estabelecimentos que fazem uso frequente disso, é interessante ver que a administração pública já tem por hábito fazer controles prévios quando vão fazer a concessão de alvará de funcionamento, licença de funcionamento, para que haja uma preparação acústica de todo o local para fim de não causar transtorno aos vizinhos e aos moradores. No caso de prosseguir o comportamento de modo a ainda estar incomodando, também é importante tanto acionar a polícia quanto a administração para fim de fiscalização da correta utilização da frequência de decibéis permitidas pela lei ou se o caso de justiça mesmo, com indenizações por danos morais ou obrigações de fazer. Isso. Vamos para a próxima? Antônio Francisco, fazer janelas para o quintal do vizinho é ilegal, Fernando? Com certeza. A legislação, o Código Civil especificamente, ele garante a privacidade de todos os indivíduos, reservando distância mínima para que se possa erigir qualquer tipo de parede, especialmente a construção de janelas que venham a dar vazão à privacidade dos indivíduos. Na hipótese de o meu vizinho estar praticando o ato dessa natureza, eu posso, além de conversar com ele, ajuizar uma ação de uma obrigação de não fazer que, uma vez não cumprida, pode gerar até a demolição ou a desconstrução daquela janela que invade a privacidade. Fernando, a próxima pergunta é de um vizinho que está incomodado com o vizinho da frente. Atila Andrade, meu vizinho de frente solta muita água na rua quando lava a roupa, a garagem poça e suja a minha frente, principalmente quando chego com o carro, suja a minha garagem. O que fazer? Como diz o outro, desculpe a insistência, mas a conversa é a melhor solução. Não sendo possível, a judicialização de demanda vai buscar, certamente, preservar a extensão do direito de um até onde começa o do próximo. Por certo, não pode o vizinho, qualquer um que seja, adotar qualquer medida que venha a invadir a minha casa, degradar os meus bens ou prejudicar o meu bom estar. E aí, com isso, uma decisão judicial poderia determinar que se faça tanto obras para evitar que essa extensão da água venha a impulsar, venha a causar os transtornos, como a reparação de eventual dano que já tenha causado. Os cultos e missas também têm incomodado algumas pessoas. Vamos ver? Cláudia, lá de São Paulo, tem um vizinho, a gente tem uma igreja em sua garagem, a qual promove culto, segunda, quarta, sexta e domingo, das seis da noite às dez da noite. O barulho é muito alto, gritos, músicas, como proceder? No mesmo caso, a pergunta anterior, né? Com certeza. Cada estado, unidade da federação, como o Distrito Federal, ele é responsável por regulamentar uma lei que é chamada Lei do Silêncio. E essa Lei do Silêncio, ela é capaz de definir quais são os níveis de tolerância e os horários que podem ser utilizados. Ao que qualquer um, inclusive estabelecimentos religiosos, venham a invadir os limites estabelecidos pela lei, estão sujeitos a sanções, que vão desde uma singela advertência, até mesmo a fechamento do estabelecimento, a apreensão de equipamentos que venham a estar causando esse transtorno e outros previstos em cada uma das normas específicas. E o vizinho que fuma é o que o João Paulo, vamos ver aqui, João Paulo lá do Rio de Janeiro quer saber. Um vizinho, ao fumar na sacada do meu apartamento, permite que as cinzas caiam e sempre encontro restos de cinzas em minha varanda. Agrava-se que tem um bebê e este pode, acidentalmente, pôr na boca estes restos. Minha pergunta é, cabe responsabilização do condomínio? Qual o papel do condomínio nesse caso? Com certeza. O condomínio, ele é o grande congregador dos condôminos e, portanto, responsável por todos os atos que são praticados em regime de comunhão de interesses dos condôminos. Nessa situação, é indispensável que a moradora venha notificar o condomínio quanto ao que está acontecendo e o condomínio, ao ser notificado, passa a ser necessariamente obrigado a tomar medidas para que não venha a acontecer. E, não solucionada a questão, judicializado, poderá haver condenação solidária entre o condomínio e o condomínio que está causando esse mal. Vamos ver a próxima pergunta? Caroline, lá de Manaus, quais são os meus direitos, sendo que o vizinho construiu o muro dele junto ao meu e invadiu visivelmente a área do telhado da minha casa? O que fazer? Como proceder diante dessa situação? Certamente é direito de cada um dos vizinhos eligir o seu próprio muro. caso seja um só que venha a estabelecer a divisa entre os dois lotes, é indispensável que esse custo seja rateado entre ambos. Na hipótese que foi apresentada pela nossa ouvinte, é indispensável que a subida do muro não venha sob nenhuma hipótese a interferir na construção do vizinho imediatamente ao lado. Caso aconteça, uma demanda judicial pode determinar o restabelecimento da situação anterior, com a derrubada do muro que acaba invadindo a área indevida e trazendo transtorno. Fernando, essas foram apenas algumas das que selecionamos. Nosso tempo é curto, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço e continuo a dispor. É o primário que já cumpriu pena mínima legal pode ser transferido para o regime aberto. Veja os detalhes no próximo bloco. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Suspensa a penhora de crédito do grupo Chaim e Chaim Engenharia, empresas envolvidas na operação Lava Jato. Com a crise econômica, as vendas caíram e empresas ficaram sem caixa para pagar as contas. Com isso, mais de 40% delas pediram recuperação judicial em 2016, segundo dados da Serasa Experian. Esse é um mecanismo que as empresas em dificuldade financeira tentam usar para reestruturar a dívida com os credores. A recuperação judicial é um procedimento previsto na Lei nº 11.101, de 2005, que veio a substituir a antiga concordata. Ela permite que a empresa consiga um sobrefôlego para saudar os seus compromissos e, com isso, evitar uma possível falência que já se avizinha. De acordo com a lei de falência, o juízo competente para analisar e determinar as medidas deve ser o mesmo que cuida da recuperação judicial da empresa. A penhora foi suspensa porque foi determinada por um juiz trabalhista e a empresa estava em recuperação judicial. Esse juiz trabalhista queria buscar aqueles valores para poder saudar a dívida daquele processo. Contudo, como a empresa está em recuperação judicial e há outros credores envolvidos nesse procedimento de dívidas da empresa, é mais salutar que o juiz da recuperação faça análise se crédito pode ou não ser penhorado. Por isso, o STJ determinou que, no conflito de competência, fosse decidida a competência do juiz da recuperação de São Paulo. Esse entendimento já está consolidado no STJ. Ele foi ressaltado pela presidente da corte, ministra Laurita Vaz, na decisão que suspendeu uma penhora de crédito feita em outubro de 2016 pela Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro contra uma empresa de engenharia e a holding do grupo, que está em recuperação judicial. A penhora foi estabelecida no valor limite de R$ 40 mil. Essa quantia é relativa a créditos que o grupo teria direito de receber da Petrobras pelo contrato de leasing de um navio. O bloqueio desse dinheiro seria para pagar um crédito trabalhista. No STJ, ao deferir a liminar para suspender a penhora, a ministra Laurita Vaz considerou que a ação da Justiça do Trabalho, neste caso, contraria a lei de falência. A ministra afirmou que a segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo é a responsável para avaliar a demanda, já que este fórum é o encarregado pela recuperação judicial do grupo. Superior Tribunal de Justiça decide que venda de bens pessoais de uma das partes na empresa só pode ser considerada fraude após a citação do sócio devedor. O caso analisado pelos ministros da terceira turma envolve um casal que era sócio de uma empresa executada na Justiça por dívidas. Durante o processo, o casal vendeu o único bem no nome deles, um imóvel. Mais de três anos depois da venda, a empresa teve sua personalidade jurídica desconsiderada e a execução foi direcionada ao casal. Foi quando um dos credores entrou na Justiça para declarar que a venda do imóvel configurava fraude à execução. Este advogado explica que em casos como esse, primeiro a empresa deve ser citada. Caso não haja quitação da dívida, aí sim os donos da empresa deverão ser citados. O código prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e aí os sócios, as pessoas físicas, são chamadas a responder com seus patrimônios pessoais para pagar a dívida. Durante o voto, a ministra relatora da ação, Nancy Andrigue, destacou que a alienação do imóvel ocorria apenas contra a empresa. Os ministros seguiram o voto da relatora e destacaram ainda que a citação válida dos devedores é indispensável para a configuração da fraude, o que não houve no caso analisado. Como esse negócio jurídico foi realizado antes da citação do sócio, a terceira turma entendeu que não há fraude à execução. Então, reconhecendo como válido este negócio de venda de imóvel antes da citação dessa sócia. Ao analisar um recurso em habeas corpus, o STJ entendeu que em crimes de tráfico de drogas, o réu primário que já cumpriu pena mínima legal pode ser transferido para o regime aberto. Veja os detalhes na reportagem de Samanta Pessanha. Em pesquisa divulgada pelo Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira chegou a mais de 600 mil detentos em dezembro de 2014. É a quarta maior população penitenciária do mundo, ficando atrás apenas de países como Estados Unidos, China e Rússia. A maioria dos detentos responde por tráfico de drogas. Esta advogada explica que em situações de tráfico privilegiado, quando se trata de um réu primário, o acusado não precisa começar a cumprir a pena em regime fechado. O tráfico privilegiado, além dele ter essa questão da pessoa ser primária e não ser dedicada a atividades criminosas, qual é o benefício disso? Essa pessoa vai ter a pena dela, ao final, ela tem a pena diminuída de um sexto a dois terços. Então, ela tem essa causa de diminuição de pena. José Henrique coordena uma casa de reabilitação. Mas já se envolveu com o tráfico internacional e foi preso no aeroporto de Paris, na França, com 15 quilos de cocaína. Foi a primeira passagem dele pela polícia. Mas como o sistema prisional francês é diferente do brasileiro, José Henrique teve que cumprir a pena em regime fechado. Ele trabalhou na prisão e 30% do que ganhou era para pagar a dívida de meio milhão de euros que tinha com o governo francês. Eu trabalhei para pagar uma dívida ao Ministério da Saúde. À medida que eu ia trabalhando, eu fiquei muito satisfeito por isso, porque eu sentia que eu estava realmente fazendo reparações diretas com as pessoas. E eu já visionava que um dia eu poderia estar trabalhando para que o jovem não sofresse mais. Hoje eu levo para presídio, recuperação. Levo dentro da minha entidade, a qual eu sou fundador, recuperação. Então, ali eu já estava galgando um caminho de entendimento. Em outro caso semelhante, mas que aconteceu aqui no Brasil, um homem foi condenado a um ano e oito meses de prisão por portar um pouco mais de 20 gramas de cocaína. Ele deveria cumprir a pena inicialmente em regime aberto, mas ficou preso de forma preventiva por cinco meses. Por isso, recorreu ao STJ. A presidente do tribunal, ministra Laureta Vaz, aplicou o entendimento de que se o réu é primário, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da sentença é o aberto. Com a decisão, o condenado vai ficar em regime aberto até os ministros da sexta turma analisarem o mérito do pedido de habeas corpus. A presidente do STJ, ministra Laureta Vaz, negou o pedido de eliminar em favor dos empresários Joaquim José Maranhão e Emanuel Dantas do Nascimento, sócios da empresa Consucred. Investigados na Operação Custo Brasil, um desdobramento da Lava Jato por suposto envolvimento em esquema de pagamento de propina a agentes políticos. Eles continuam submetidos a medidas cautelares, como apreensão de passaportes e proibição de manterem contato entre si. E por meio de nota oficial, a presidente do STJ expressou condolências em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que morreu em acidente aéreo no litoral sul do Rio de Janeiro. A ministra, Laurita Vaz, afirmou que recebeu a notícia com tristeza e imensa consternação e destacou que a magistratura perdeu um exemplo de juiz com qualidades como ética, caráter, dinamismo, sabedoria e sensibilidade humana. O ministro Teori foi integrante do STJ durante nove anos, entre 2003 e 2012. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau, até lá!